E aí pessoal, beleza? Galera, tô aqui com o S20 FE e eu sempre trago aqui vídeo de dicas, tutoriais, unboxing e muito mais mas hoje eu vim comentar sobre o S20 FE meu aqui que não ligou mais de forma alguma, tá bom? Quis passar aqui, né, essas informações e o que aconteceu aqui no caso com o S20 FE e o que eu fiz, né porque ele ainda tá na garantia e essas informações são bem bacanas pra você também que possa vir e ter problemas com algum Samsung, tá? Olha só, comprei aí esse S20 FE há mais ou menos 4 meses, né, 3, 4 meses e aí galera, ele agora do nada não ligou, tá bom? Não sei se é porque eu deixei ele descarregar totalmente porque eu sempre fico, eu sou desatento nessa questão, cara como eu testo alguns smartphones, quando eu percebo já tá abaixo de 20%, aí eu vou recarrego de vez em quando acontece de um aparelho desligar por falta de bateria, né mas nesse caso aqui, se foi isso realmente que aconteceu, ele não voltou, tá bom? Entrei em contato com a assistência da Samsung, tá bom? É bem simples ali você pode entrar no site da Samsung mesmo, tem a opção de atendimento, aí você vai na opção que você desejar eu fui via chat, tá? Então esperei um pouco ali, conversei com a atendente mesmo ali e aí ele me auxiliou a fazer alguns procedimentos aqui no S20 FE, né, que é aquela questão clica no botão liga-desliga e botão volume menos, né, fiz todo o processo que eles me auxiliaram mas não funcionou, é claro que eu já tinha feito isso antes, porque eu entendo um pouquinho dessas questões mas mesmo assim não funcionou, tá bom? então aí eles fizeram todo um procedimento ali, né, fizeram ali a questão, né, da documentação para eu fazer no caso aí, né, o envio para a assistência como aqui próximo da minha cidade não tem assistência da Samsung eu vou enviar aí, não sei nem para que cidade é, cara, só vou ver na hora que eu for postar nos correios mas eles já me mandaram o código, né, lá no chat mesmo liberaram o código lá para eu levar nos correios e fazer o envio, tá? então, quando ele chegar, tá bom, de volta, não sei se ele vai ter jeito, né, não sei o que realmente aconteceu mas no caso, quando ele retornar funcionando, eu faço o vídeo para vocês no caso, se ele retornar aqui ou se eles mandarem outro, né, não sei o que vai suceder aí, né, o que vai acontecer mas os vídeos dois, no caso aí, desse aqui, do S20 FE voltando, né, chegando de volta ou então eles mandando outro, eu vou fazer, então já se inscreve aqui, ativa o sininho, tá? para você ver aí mais dessa história e o que vai acontecer então eu espero que dê tudo certo, né, que não dê nenhuma coisa séria lá e que eu também tenha algum problema, né, porque você é assistente, você já sabe, né tem um pouco de demora e eles sempre tentam jogar para cima do consumidor, né mas espero que eles não me enrolem, né, me enrolem então é isso galera, então espere o vídeo dois fico por aqui, posta graças, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, tchau tchau